Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, nós estamos saindo pra fazer as nossas compras do mês, né? Aí eu vou levar vocês comigo, como sempre, né? Pra acompanhar um pouquinho. E quando chegar eu mostro as compras pra vocês direitinho, tá? Bernardo tá aqui. Fala oi pras meninas. Oi, menina. Acabou de acordar a carinha de sono, gente. Acordei ele pra nós ir. Ó, tá usando a camisa nova. Mostra pras meninas. Olha, meninas, camisa de dinossauro. Você gosta? Sim. Gosta de dinossauro? Não pode falar dessa camisa. Gente, queria usar camisa de qualquer jeito. Então a gente coloca, né? Que gracinha que ficou. Gostou? Agora vamos falar fazer compra? Sim. Você vai ajudar mamãe a fazer as compras? Sim. Vai? Então bora lá, gente, começar esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, clica aí no gostei pra ajudar na divulgação do canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal pra não perder os outros vídeos e bora começar esse vídeo. Se inscreve aí no canal. Gente, eu já vi as meninas falando lá no Instagram desse feijão, diz que é bom, né? Então eu vou experimentar, vou levar. Porque hoje não tem aqui o Codil que eu compro, só tem o Galante, que é muito bom que eu sei, mas tá caro. Então eu vou levar esse que caldo que tá R$3,35 no varejo. R$3,15 no atacado, então vai ficar R$3,35. Vamos levar. Eu tô com a minha listinha aqui, viu, gente? Porque às vezes vocês não veem qual lista, acham que eu não trago lista, eu trago listinha assim, ó. Tá aqui. A Mari tá olhando o suco ali, gente. Escolhendo o suco. Não há dúvida, amor. Qual que eu levo? Os três? Olha quem tá empurrando esse carrinho, gente. Quem tá empurrando? É mesmo? Você consegue? Olha, gente, como que tá barato esse tia, ó. Por três unidades, sai por R$2,78 cada. Muito barato, né? Que bom que tem sabor bom, igual o de uva, por exemplo. Porque geralmente quando tem promoção, assim, é sabor ruim. Tem de maracujá, abacaxi. Tá empurrando, Pique? Já o arroz Camil, que uma vez eu comprei dele e gostei. Ele é muito bom, R$14,90. Gente, tava olhando, ó. O Camil tá R$14,90. Mas o prato fino tá R$16,78. Então, achei pouca diferença, né? Com arroz muito bom, então vou levar do prato fino mesmo. Vou levar dois, de uma vez. O suco tá R$8,29. O suco tá R$13,90. O suco tá R$33,90. Música Olha gente, achei a luva da Sanro, ó, tá R$4,90, ela é muito boa, essa é a melhor marca que eu usei de luva até hoje, que no atacadão tem, ó, muito boa, tem amarela, tem verde, vou acabar levando a verde mesmo Música Aproveitar e organizar aqui os produtos na caixa, gente, porque aqui não tem sacola, né, a gente já coloca na caixa direto A gente tá com dois carrinhos, o marido tá pra um lado, eu tô pro outro, aí eu tô pegando os produtos de limpeza aqui e já colocando aqui na caixa No dele tá os alimentos, olha, bem mais organizado, né Aproveita que o marido não tá por perto pra olhar aqui, né, gente, as coisinhas de casa Quem também é assim, gente, foge do marido aí pra olhar os produtos de limpeza, os produtos de casa, porque, né, já vi, né, marido Vou olhar por eles e a gente não leva nada Olha que linda essa frigideira Muito linda, né, chique R$54,90 Olha Tem pratos Ó, gente, pra marota, com preço bom, ó R$1,75 R$1,75 Amo esse leite fermentado, gente, do Bob Esponja R$3,55 R$2,75 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto